Bom dia, amores! Hoje é quinta-feira, são sete e um pouquinho da manhã. Eu acordei às seis pra ficar com meu filho um pouquinho, fiz café, rezei. E, gente, eu tô me achando a pessoa mais controlada desse mundo. Eu não me reconheço mais, eu sou uma nova criatura. Eu estou com dois pacotes pra abrir desde ontem, estão lá intactos, sabe? E a pessoa não tá nem aí pra eles. Olha ali, gente, ontem chegou ali, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ver se eu consigo, né? Ó lá, ó, ó lá! Chegou o nosso mixer lindinho, ó! Chegou ontem a tardezinha e antes disso chegou o celular. Vocês creem num negócio desse? Que eu ainda não abri o pacote. Não abri porque eu quero abrir com vocês e porque também eu não tive tempo, na verdade. Porque celular é uma coisa que você quer abrir, você quer mexer, você quer colocar chips, você quer ver como é que funciona. E a pessoa não tem tempo pra isso. Aí, gente, o Ney chegou, veio ali a caixinha e ó, guardei. Tá ali guardadinho. Mas aí, ó, eu vou resolver minha vida aqui, tá? Tô tomando meu café, pãozinho de forma, café com leite. Vem com o padre Marcelo Rossi ali com o Santíssimo Sacramento. Hoje é quinta-feira, dia de adoração. E ontem eu fui pra igreja à noite também. O que é que eu fiz? Eu acho que eu fiz uma coisa legal ontem pra contar pra vocês. Acho que não, né? Porque senão eu teria contado na hora, enfim. Sei que eu fui pra igreja ontem à noite. Aí cheguei e fui liberar o vídeo das baratas. E falar em barata, hoje quando eu acordei, encontrei duas ou três baratinhas mortas. Uma maiorzinha, duas menores e umas duas meio bobas pela casa, sabe? Ando vivas ainda, bobinhas. Aí as cravam mortas foram pro lixo e as bobinhas levaram uma jatada de veneno. Daquele veneno normal que os ajá usavam antes. E depois que morreram foram pro lixo também. Eu acho que hoje à noite eu vou dar uma reaplicada do veneno. Não do jeito que eu joguei na casa inteira. Mas é tipo assim, afastar um pouco esse armário aqui. Que lembra que quando eu dei a faxina nesse armário, tinha muita barata nele. Então pode ser que atrás tenha um ninhozinho, não sei. Mas eu quero afastar ele, jogar atrás dele todo. Igual eu fiz no sofá ali. Lá naquele sofá de lá. Eu afastei, joguei na parede, joguei no rodapé, joguei nele atrás. E é assim, é essa guerra, gente. É guerra. Então enquanto estiver aparecendo baratinha, eu vou jogando veneninho. Aí enquanto parar de aparecer, eu paro de jogar. Porque eu estou vendo um é porque tem alguma coisa viva por aí. Tá certo, vai fazendo efeito, né? O veneno. Mas eu ainda não estou contente não. Quero jogar mais. Eu já estou contente por um motivo. Essa noite eu levantei algumas vezes e vim aqui na cozinha, acendia a luz e não via nenhuma barata. Gente, isso aqui de madrugada era um ojo de barata. Um ojo. Quando a gente acordava de madrugada para ir no banheiro, você até ouvia elas andando. Ou quando você acende a luz, você via elas fugindo, andando assim, sabe? Tipo aqui em cima do balcão. Era um ojo. Era um ojo. Você via muita barata ali nesse outro cômodo aqui. E essa noite eu vinha umas duas vezes e ligava a luz e assim, de repente eu não ouvi nenhuma. Graças a Deus. Aí hoje quando eu acordei eu vi essas aí. Perdidinhas ou mortinhas. Mas estamos num bom caminho andado. Gente, então é isso, né? A gente tem que trabalhar. Minha roupa está lá ainda. Minha roupa está lá ainda. Meu filho já reclamou que não tem blusa para vestir. Não tem camiseta para usar. Vou trabalhar. Vou lavar. Vou tomar meu café. Vou lavar lá fora. Vou passar um paninho na minha casa. Vou abrir pacotinho com vocês. E depois eu vou passar minha roupa. Aí a minha roupa eu posso passar à tarde. Talvez eu não mande vídeo hoje. Estou começando a gravar esse aqui. Não sei se... Porque eu quero ir para a igreja hoje em dia de adoração. Então acho que hoje eu não vou mexer com edição, não. Vou deixar para mandar vídeos amanhã. Tem um monte de vídeo no canal, gente. Por favor. Beijo. Tchau. Gente, minha casa já está limpinha. Cheirosinha. Tá? São oito e alguma coisinha da manhã. Eu vim aqui para a sala para a gente abrir essa belezinha aqui, ó. Que chegou ontem. Eu comentei com vocês quando eu comprei. Falei que o meu antigo tinha quebrado essa partezinha aqui, né? Do espremedor. E aí eu me senti na necessidade de comprar outro. Porque esse aqui, gente, na cozinha, é um super mega ajudante, viu? Falei até que depois do fogão e da geladeira, o meu melhor amiguinho é esse aqui. Então vamos abrir. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Se tá certinho. Esse aqui é o de 500 watts, né? De potência. Comprei esse mais potente dessa vez. Ah, nem precisa. Não tá com durex, não. Comprei no site da Novo Mundo. Podia escolher para pegar na loja, mas aí eu preferi que entregasse. Que o frete tava baratinho também. E aí, pra pegar... Se fosse pra pegar no mesmo dia, assim, na loja, eu ia preferir. Mas como eu tinha que esperar mais ou menos os mesmos dias, eu... Vamos olhando de um por um, né? Ó. Esse aqui é exatamente o que quebrou. E eu amei esse modelo porque ele é todo aberto, assim. Que dá pra lavar ele completo. Ele não vem nenhuma capa. Olha aqui tudo, gente. Que lindo. A Sinox deve ser, né? Ah, tá. Aí, agora... Aqui é... Nossa, pesado o bichinho. É mais pesado que o outro, ó. É o Trixer 500 da Melody. Muita gente aí já falou que já tem. Que já comprou desse mesmo aqui. Que é maravilhoso. Então, tem ótimas indicações. Né? Eu não tinha antes perguntado pra ninguém se tinha. Eu tinha pesquisado por conta própria. Aqui é o batedor de claras que eu uso como batedeira. Pra bater massa de bolo, a clara. Gente, mas isso aqui me perguntaram se tem a mesma função de batedeira. Tem. Se for pra fazer um bolo, aquela massa comum, tem. Mas se for pra fazer uma coisa mais pesada, tipo massa de pão, essas massas mais pesadas mesmo, é melhor mesmo a batedeira. Tá bom? Então, mas quebra um super galho. Essas massinhas que eu costumo fazer de bolo, que é de pacotinho, faz tranquilo. Você só encaixa aqui, ó. Encaixa. É assim mesmo? É, né? Só tem que aprender direito como é que usa. Acho que tem uma tampinha aqui travando. Tem, tem uma borrachinha aqui, eu acho. Você encaixa. Aí, na vasilha mesmo que você tá colocando, você vai lá e... Rapidão. Tá pronto. Aqui vem o copo. Se eu não me engano, é de 700ml. É. De 700ml. Ó, o copo. O copo vem num plástico bom, que não quebra. Não é aquele plástico seco, tipo acrílico. Aquele plástico seco do outro copo lá, ele não é muito bom, não. Que se cair, já era. Esse aqui é maravilhoso. Gostei muito. Muito feliz. E agora vem o nosso processadorzinho, ó. Com o fofo, gente. Olha, lindo. Ele é menor do que o outro. Mas... Pra fazer um temperinho, gente. A papinha do bebê. Bater amendoim. Ai. Fazer vinagrete. Substituir a peneira na hora da tapioca. Eu descobri isso, né? Coisa de preguiçoso, né? É praticidade o nome disso. Ai, gente. Tô muito feliz. Muito, muito feliz. Então, tá aqui o nosso mixer. Chegou. Quando eu for testar, eu mostro pra vocês quando eu for usar, tá? Tá tudo certinho. As pecinhas estão aqui certinhas. Agora, vamos pegar outra caixinha lá. Que eu tô ansiosa pra gravar. Mentira, nem tô tanto assim. Bora. Eu já tô dando uma adiantada aqui no processo do negócio. Dos durex da vida. Gente, esse aqui é o celular, tá? Que eu já gravei aquele vídeo lá. Explicando pra vocês como que eu consegui comprar o celular e a câmera. Quem não viu, vai lá ver. Uma adazinha abrindo o coração. Tem um vídeo aí que eu fiz. É o penúltimo vídeo. Eu comprei um celular top de linha. É uma coisa que depois eu vou querer ter uma conversa com vocês dele. Mas primeiro, vamos ver. Muito. Já esperei demais. Ai, gente. Gente, três mil reais dentro de uma caixinha chegando no correio. É muita coisa. Ai, parece uma caixa de perfume, não parece? Olha isso, gente. É um I'm Not 10. Ai, meu Deus. Isso aqui é um fone de ouvido. Que veio de brinde. Eu comprei no Mercado Livre. Veio de brinde porque nele não vem fone. E agora esse plástico aqui. Vamos lá, vamos lá. Tirar com cuidado. Porque até a caixa é bonita, gente. Eu não quero nem arranhar a caixa. É caro demais o negócio. Eu quero guardar tudo. Ai, eu quero tirar esse plástico aqui. Pera aí, gente. Pronto. Consegui tirar aqui o plástico com jeitinho. Sem danificar. Ai, deixa o plástico com o bolho aqui embaixo pra cuidar aqui do negócio. Eu tô com medo. Gente do céu. Muita pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa pra chegar até nesse bonitão aqui. Pelo menos pelo que eu vi, gente. Ela é linda de bonito. De maravilhoso. Uau. 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 Aqui já tá ele. É um minuto 10. Uau. Uau. Gente, essa cor é verde aurora. Linda, 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 linda. Por que que eu escolhi esse celular? Ele simplesmente me oferece isso aqui pra uma vlogger, gente. Pra uma pessoa que trabalha com imagem, né? É vídeo, é foto. Então, a gente tem aí as fotos que a gente posta nos Instagram da vida. Então, sempre uma foto legal. Se bem que eu não sou muito exigente pra isso, não. Mas, se a gente pode ser, seremos, né? Agora, a pessoa vai ser um pouquinho mais. Porque a pessoa tem ferramentas pra isso. Então, aqui, gente. Nesse celularzinho aqui. Por enquanto. Porque a tecnologia é tão... Que amanhã já tem melhores, né? É bem assim. Cada semana lança um melhor que o outro. Uma dessas câmeras aqui é a melhor câmera do mundo. Com simplesmente 108 megapixels. Tá aqui dando pra ver? Ó. 108 megapixels. É a melhor imagem capturada até hoje nesse mundo. Então, eu pesquisei muito, gente. Muito, 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 muito. Ele é um Xiaomi. Eu não sei pronunciar direito. Mas, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia. Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi é um celularzão que tem aí comparação com os iPhones da vida. Só que num preço mais em conta, né? Porque o que eu paguei nesse celular aí, aqui, eu não pagaria nunca num iPhone, sei lá. Eu não entendo muito dessas coisas. Mas, é comparado. Realmente, né? O que muda aí é a marca. Mas, a gente tem que ter muito cuidado também pra comprar desse produto aqui com as piratarias da vida. Tem um jeitinho de descobrir se ele é falso, se ele é original. Tem que ter cuidado com quem você compra. Porque existem as falsificações deles também, dessa marca. Tá bom? Então, vamos ver o que tem mais aqui dentro. Ah, gente. Eu vou colocar esse aqui lá no cantinho, lá longe. Porque esse quer ir no chão, misericórdia. Deixa eu ajoelhar que as costas da pessoa não tá contribuindo. Ui, gente. Tô suando. Se eu não me engano, ele vem com uma capinha de proteção. Ah, a bateria dele. Outra coisa que eu dei um mega valor. A bateria dele, gente, é gigantesca. Ah, outra coisa. A memória. Ele tem 128 giga de memória. 6 giga de memória RAM. Eu não sei dizer direitinho. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Mas, é 128 giga de memória. Pense que é memória pra pessoa gravar, pra pessoa falar. Pra pessoa tirar foto, pra pessoa gravar de novo, falar de novo, tirar foto de novo. Fazer story, fazendo... Então, a bateria dele é top. E tem esse carregador aqui, que carrega mega rápido. Tipo, questão de uma hora, você já bateu o máximo dele. Questão de 20 minutos. Já foi ali na metade. Entendeu? E segura muito. É muita bateria. Então, era nessas coisas que eu tava atenta. Era memória, bateria e câmera. Coisas que me interessam. Por isso, eu escolhi esse modelo aqui. Mas, existem vários outros modelos da Xiaomi. Da Xiaomi tem o Mi 9, tem o Mi... A Mi Note 8. Que era o que eu ia comprar, que tava de mil e pouco. Mas, ele não me oferecia essas coisas todas aqui. Que tinha uma câmera muito boa também. Mas, essa aqui não se compara. Olha só. Ele já vem com uma capinha, gente. Que legal. Achei muito massa isso. Ah, esse aqui eu tenho quase certeza que ele é original. Porque é tudo muito bem cuidado, Dinho. Você vê que é uma coisa de fábrica mesmo. Porque, até nessas feirinhas, gente, aí, você encontra. Se você é dessas que acha que pagar barato é o que importa. Você encontra falsificado por aí. Mas, eu não recomendo, não. Porque é o barato que sai caro. Né? É a capinha antiqueda. E, é legal que ela é transparente. Que não tira beleza. E, não deixa a gente ficar marcando o celular. Né? Com o dedo. Olha que lindo, gente. Depois, olha isso. Depois, tirar esse adesivo dele. Ai! Mas, antes, eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu tô até com medo de usar, gente, isso aqui. Então, é isso, gente. Ele veio com o celular em si. Né? Lindão, bonitão. Aqui, ó. Veio com a capinha. Que, depois, eu vou arrumar ele direitinho. E, sim, vou usar a capinha pra proteger. É uma capinha, sei lá, gente. É silicone. Ela é muito, muito boa. Muito resistente, ó. Maravilhosa. Aí, claro, aqui vem manual. Vem tudo isso. É muita coisa pra aprender. Ele vem com infravermelho. Ele vem com a tela AMOLED. A tela que ela é redondinha aqui do lado. Ai, gente. É um monte de coisa que tem aqui. Tá bom? Olha aqui. A bateria é de 5.260, sei lá o quê, de capacidade, que a pessoa não entende. Eu sei, gente, que eu assisti muito vídeo. Eu pesquisei muito nesses canais dessas pessoas que entendem, sabe? Que fala mesmo de celular, dos produtos, assim. Que entende dos negócios, sabe? Porque a pessoa não entende, gente. Então, é muito produto no mercado pra você escolher, pra você comprar. E dinheiro não é uma coisa que não tá fácil pra ninguém. Então, é bom a gente investir direito numa coisa segura e numa coisa que a gente vai aproveitar. Então, não adianta pagar caro numa coisa que me ofereça... Uma coisa que eu não use tanto, né? Como o Mi 9. O Mi 9, ele é mais pra jogos. Pra pessoa que joga muito. Porque ele tem um processador Mega Power. Claro que tinha uma câmera legal. Mas eu podia, por um precinho um pouquinho maior, pagar por esse que me oferecia uma câmera aí Mega Power. Que é boa no escuro, de noite, de dia, de lado. Pelo menos é o que garante o fabricante. Vamos ver isso no dia a dia. Mas eu tô muito, muito feliz, gente. Eu vou organizar tudo. Aí, ele não vem com fone, tá? O fone veio separado. Foi brinde do vendedor. Foi uma graça que ele fez. E depois eu quero colocar a película também. Porque tinha um outro vendedor que tinha a película. Que ele mandava a película também de brinde junto com o fonezinho. Mas quando eu fui comprar no outro dia, já não tinha mais. Aí, eu comprei com outro que não oferecia a película. Porque tem que cuidar, né, gente? Imagina, um trem, 3 mil reais quase. Quebrar. Ah, não. Ninguém merece. E olha o tamanho disso aqui, gente. Olha o tamanho desse troço. Misericórdia. Que bom. Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Gente, eu vou viver. Depois eu volto e mostro mais coisa pra vocês. Ah, tem um negócio que a gente usa pra verificar a originalidade da coisa. Que é no próprio site oficial da Xiaomi. Da Xiaomi. Você entra lá e com o número do make, tá aqui. Ele vem aqui e vem na caixa também. Você digita lá e verifica se o produto é mesmo, original. E se não for, vai constar. Então, é bom você sair com esse site ligado quando você for comprar nessas feiras da vida. E sair passando vergonha nesses vendedores piratas todinha, tá bom? É aquela coisa, gente. Cuidado. Porque não adianta você ter um aparelho bonito, falsificado, que não vale nada. E tá bancando a cara de pau dos outros, né? Isso é pecado também, né? É omissão e contribuir com o erro. É pecado, gente. Então, juiz. Tô comparando aqui o tamanho do meu ex. Do meu ex, não. Que eu ainda vou usar. Eu tenho três celulares agora, na verdade. Que eu tenho outro que era antes dele. Que ele só funciona na tomada, praticamente. Que eu uso ele ainda em algumas coisas. Eu dou pro Davi usar pra fazer trabalho. Aí, tava com esse aqui agora. Ó, o bichinho tá todo quebradinho. Mas ainda ele tá funcionando, normal. E agora, esse. O peso, gente. A diferença é muito grande. Esse aqui é um... É um K10, né? Tem, o quê? Uns dois anos que eu tenho ele. E agora, esse. O tamanho dele. A diferença dos dois. Ó, todo descascadinho atrás. As câmeras não tem nem comparação, né, gente? Olha isso. Ai, que tudo. Pessoa, pessoa. Deus abençoe de novo. Muito obrigada. Muito obrigada. Essas bolinhas aqui é desse plástico que tem aqui. Que eu vou tirar tudinho depois. Gente, que tudo. Esse aqui, olha. Esse azulzão. Não é nem azul. É verde. É verde aurora. Ai, tô muito empolgada, gente. Deixa eu ver aqui. Já, já meus filhos acordam. Ainda bem que minha casa tá limpa. Eu tenho que cuidar da minha roupa. Gente, era isso aqui que eu queria falar com vocês, ó. Se você tá interessada em comprar um Xiaomi. Você tem que ficar de olho na autentificação do negócio. Tem que ser um negócio original. Porque o negócio não é tão caro como um iPhone. Mas também não é... É dinheiro, né, gente? Por mais barato que seja, é dinheiro e tá difícil. Então, tem muita gente, sim, pirateando, falsificando. Vendendo nessas feiras de importados por aí. Então, enfim. Eu vou deixar aqui embaixo um link de autentificação. É um link do site oficial da Xiaomi. Onde você vai verificar com o número do e-mail. Que é esse numerozinho que vem na caixa. Vem num selinho ali no aparelho também, ó. Ele vem aqui também no selinho. E ele também, você tem como descobrir digitando aí jogo da velha alguma coisa. Que eu não sei te falar agora, mas tem. Aí, lá vai pedir o número do e-mail. Nesse link que você entrar, vai pedir o número do e-mail. Que é esse número aqui. Esse primeiro aqui que eu digitei. Você vai digitar o número. Vai pedir lá aqueles negocinhos. Aquelas letrinhas lá pra você colocar. Pra mostrar que você não é um robô. Você vai apertar e aqui vai aparecer. Se ele for autêntico, ó. Produto autêntico. Xiaomi. Produto autêntico. Verificação e tal. Aí, tá falando o que é. Né? É um Minote 10 Aurora Green. De 6 GB. Aham. Mais 128 GB. Rum. Ó. Do México. Eu não sei se é do México. O que significa esse México. Mas ele é... Original. Original. Fiquei feliz. Eu já tinha percebido que era. Porque ele veio muito bonitinho. Muito cuidadinho ali. E... Ele veio também com... Uma outra coisa que eu perguntei. Antes de comprar pro vendedor. Foi se ele era... Vinha com... Com a nota fiscal. E sim. Ele veio com a nota fiscal. Tá aqui, ó. Tá bom? A nota fiscal do produto. Tá aqui. Então, se eu tiver algum problema. Eu tenho como reclamar. Não é como é atrás. Eu acho que a Esther acordou. Abrimos os pacotes. E estou muito feliz. Ah! Agora eu tenho que aprender a usar. O que a pessoa jogou a rede no chão. Deixa eu cuidar da minha mãe. Já vai, mamãe. Já vai, mamãe. Já vai, mamãe. Pois é, já... Que essa cobinha... Essa cobinha minhoquinha que tá aí. Mamãe. Cadê essa minhoquinha que tá aí? Mamãe. Bom dia. Essa luz na minha cala, mamãe. Você me ama mesmo, mamãe. Você tem certeza que você me ama? De colocar essa luz na minha cala? Você tem certeza? Gente, a Esther não tá mais dormindo no ninho. Saiu do ninho, minha filha. Criou asas. Mas, por enquanto, ainda tá do lado da mamãe. Gente, eu tô percebendo que ela tá dormindo melhor. Assim, mais à vontade. Sabe? Ela tá dormindo por... Ela ainda acorda pra mamar. Mas, ela tá dormindo por períodos maiores, assim. Ali já tava pequeno pra ela, né? Então, tinha vez que ela acordava. Que eu acordava. E via que ela tava com a cabeça pra fora pendurada. As pernas pra toda atravessada no ninho. Aí, agora, ela já dorme de bruxo. Vira pra um lado. Vira pro outro. Vira de barriga pra cima. Dá mais espaço ali, né? Mamãe, porque eu já sou uma moça. Eu já sou uma moça, mamãe. Ou seja... Uma moça gostosa. Gente, eu amo esse cheirinho de neném quando acorda. É muito bom. É um suorzinho, assim, cheiroso. Então, a gente passa perfuminho. Quando toma banho. Aí, aquele suorzinho mistura com perfuminho. Aí, fica um azedinho tão cheiroso. Fica um azedinho tão gostoso. Sem perfume também é celoso. Sem perfume também é celoso. Sulé é celoso. Cici é celoso. Tudo celoso nessa pessoa. Tudo celoso. Eu acho que ela vai dormir mais um pouquinho. Deve ser umas 8h30, 8h40. Eu falei com vocês um bocado ali. Agora, gente, é tempo pra descobrir tudo que o meu aparelho me oferece. Porque ele tem coisa pra dedéu, gente. Eu tô doida pra testar as câmeras dele. Tchac, 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 tchac. Ah, e acabei de ver também que vai chegar outra coisa hoje. Do Mercado Livre. Não são as luzinhas ainda. Eu esqueci de falar pra vocês que eu comprei também um adaptador pro carro, meu bem. Que coloca no retrovisor o celular, no retrovisor. Não sei se tem como colocar a câmera. Mas é pra encaixar o celular no retrovisor. Tem como colocar virado pra mim. Tem como colocar virado pra rua. Caso eu queira mostrar o trajeto pra vocês e tal. Pra facilitar a nossa vida aí na hora de sair pra rua também, né? O Helber foi comprar um negócio de... O Helber agora tá mexendo com o negócio de iFood. Eu não sei se eu falei pra vocês. Aí ele teve que comprar um adaptadorzinho. Pra colocar o celular dele na moto. Aí ele foi nessas banquinhas que tem por aqui. Caríssimo. Aí desse que eu tinha pedido pra ele ver. Não tinha. Eu tinha visto dele no Mercado Livre. Foi 21 reais, se eu não me engano. Não foi caro. Ele pagou no dele. Sei lá. Acho que mais de 50 reais. Caríssimo aqui. E se tivesse desse, com certeza seria muito caro. E é isso. Parece que tá escrito lá. Que vai chegar hoje. Oba! Mais um pacotinho pra gente abrir. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por tudo. Gente, ontem eu fiquei a noite aqui. Agradecendo tanto. Eu fui pra igreja agradecer tanto. Antes disso acontecer. Eu já sou imensamente grata por tudo. Gente, simplesmente por existir. Independente de sofrer. A gente tem que colocar isso na cabeça. E é muito importante isso. É a questão do pé no chão mesmo. Deus é Deus independente de tudo. De qualquer coisa. Então, eu tô vivendo um momento muito prazeroso, né? De comprar coisas, realizar sonhos, poder investir no meu trabalho, que é uma coisa que eu amo, né? São coisas que não são, pra mim, baratas. Não seriam tão fáceis de serem adquiridas. Então, eu tô conquistando isso. E é um momento muito prazeroso. E graças a Deus por tudo isso. Mas a gente tem que dar graças em todo tempo e lugar. Então, mesmo na hora do sofrimento, gente, é aí que tá. Sofrer com Jesus é muito melhor. Não é que é mais fácil. Mas é melhor. A fé move a gente. Então, eu passei e passo vários momentos difíceis na vida. Que, às vezes, eu comento com vocês. Às vezes, não. Nossa, gente. Tem tanta coisa na minha vida que vocês não sabem. Né? Mas viver tudo isso com Ele. Ser grata a Ele a todo momento. E sempre deixar bem claro pra Ele. E, principalmente, pra gente mesmo. Que seja feita a vontade dEle. Porque Deus nunca dá nada pra gente que vá nos afastar da salvação. Porque Ele nos quer salvos. Ele nos quer com Ele lá no céu um dia. Então, Ele não vai dar nada que vai afastar a gente dEle. Então, a gente tem que pedir aquilo que Ele nos quer dar. Então, se for uma coisa que sirva como instrumento pra que eu caminhe pra Ele. Ele vai me dar como Ele mesmo nos diz. Pedis e recebereis. Mas não é pedir só bens, bens materiais, casa, carro, tal, 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 tal. Porque Ele já me dá os meios de correr atrás, de trabalhar. Então, claro, que Ele abre portas, né? Que Ele movimenta as coisas. Tudo no momento dEle, na hora certa. Quando eu tô preparada pra ter. Quando eu vou saber cuidar. Quando eu vou saber entender as coisas direito. Não sei explicar. Mas eu quero que Deus saiba que eu sou dEle, independente de câmera, independente de celular. Ele sabe disso. Que eu quero ser dEle do jeito que Ele quiser que eu seja. No momento da dor, principalmente. Meu maior medo é de ser ingrata. Eu tenho medo de ser ingrata, gente. Medo de ser ingrata. Nessas correrias do dia a dia, a gente, às vezes, se pega reclamando. Reclamando da... Tchau, acabei de limpar a casa. E vocês tão pisando aqui. Tão sujando na louça que eu sujei. Ah, cuida disso, cuida daquilo. Fica com essas reclamações, essa falta de paciência. Que é normal, né? É normal. A família, a gente também tá ensinando pros nossos a cuidar do que é deles também, né? Mas, às vezes, a gente pega um pouco pesado e exagera. Murmura demais. Então, eu fico... Meu Deus, perdoa. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me perdoa, porque eu não quero ser ingrata nunca. Não quero ser ingrata nunca. O meu maior medo é de ser a ingratidão, gente. Porque, mesmo sofrendo, mesmo chorando, graças a Deus. Graças a Deus. Quem sou eu pra não carregar a minha cruz? Pra não querer ter cruz. Porque o meu Deus carregou a cruz dele por minha causa. Ainda foi crucificado nela. Perdeu a vida dele nela. Derramou o sangue dele pra pagar o preço da minha salvação. Então, quem sou eu? Pra não querer ter cruz. Pra não querer sofrimento. Pra reclamar dos meus sofrimentos. Então, graças sejam dadas a todo o momento. Né? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, são quase duas horas da tarde e já não são. Deve ser duas e um pouquinho. Tô tomando um cafezinho aqui pra despertar. Fui levar minha na escola. E o bicho chegou gripado, gripado do trabalho. Tá repousando. Tá bem puxado pra ele. Tá gripadão. E eu vou passar a roupa agora. Eu nem consegui ligar o celular ainda. Vocês acreditam que eu ainda nem liguei. Eu mostrei aquilo pra vocês e guardei. Porque se a gente começa a mexer, a gente vai, né? E a casa, a gente tá por aqui, aqui, aqui de roupa pra passar. A Estherzinha dormiu. Mamou, dormiu. Tomei banho nela. Mamou, dormiu. Tomei banho também. Dei uma deitadinha também já ali. Rezei pouquinho. Davi lavou a louça pra mim. Limpou o fogão. Que o Daniel ficou perdido hoje no tempo. E não limpou o fogão. Meus quadrinhos aqui tão caindo. Aquela fitinha aqui já perdeu a cola. Eu vou colar com cola quente aqui na parede. É pra ficar aí mesmo. Não tem problema, não. E a minha cozinha tava cheia de mosquitos, gente. Cheia? Será que é porque eu fiz sardinha hoje? Pode ser? Porque tava cheia, cheia, cheia de mosquitos. Eu tenho pavor de mosquitos também. Esses negócios tudo é chato, né? Aí eu dei mais uma limpada aqui com álcool gel. E taquei veneno assim no ar. Deu uma amenizada. Peguei os paninhos sujos que tava ali. Botei pra lavar. Coloquei um limpinho ali. Deu uma amenizada aqui. Então eu vou apertar. E eu, ó. Levei minha extensão lá pra sala. Minha vontade era deitar e tirar o cochilo. Mas não vou, não. E talvez hoje eu nem vá editar vídeo pra colocar no canal. Porque eu tenho, gente, me livrar dessa roupa. Coloquei a vaporeira aqui. Aí aqui é o que já tá dobrado. Lá dentro ainda tem um monte que ainda não tá dobrado. Quer dizer, tá dobrado, mas não tá dobrado do jeito de passar. E ainda tem mais ali no varal um pouquinho, ó. E tem um pouquinho lá dobrada já também. Gente, é roupa que não acaba mais. Então vamos começar, senão... Se eu não terminar hoje não tem problema não. Mas pra mesmo começar e fazer boa parte eu quero. Tchau. 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 Tchau.